E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou o MugenPlayer e bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um projeto Mugen aí pra você. Se trata do Capcom vs SNKW. Esse W aí é um abreviado, mas eu não sei exatamente o que significa. Mas é mais uma versão aí do Capcom vs SNK pra você. Então, achei bacana o estilo do projeto e resolvi trazer aqui para o canal. Então, vamos dar uma conferida aí no projeto. Um projeto aí simples, né? CVS, Capcom vs SNK. Então, quem já jogou os projetos aí das antigas, né? Ou mesmo o jogo original, conhece bastante esse estilo aqui, né? Estilo CVS. Então, o Screen Pack bem bacaninha, né? Vou fazer como sempre, escolher um personagem e demonstrar aí um pouco da jogabilidade. Vamos lá! O detalhe bem interessante aqui é que ao iniciar a batalha, você tem alguns segundos ali pra escolher o estilo de barra, né? O CVS aí tem um monte de barra. Então, temos que estudá-la primeiro, né? Ver como cada uma funciona. Pra depois, escolher aquela que se encaixa no nosso estilo de jogo, né? Algumas aí carregam mais rápido, enfim. Tem as suas particularidades, né? Tem que testar aí um a um aí pra ver qual é a melhor, né? Qual a sua preferida. E a jogabilidade, né? Estilo aí clássico de seis botões, né? Três de soco e três de chute, né? Estilo Capcom aí. Devido ao Street Fighter, né? Então, temos aí três de soco e três de chute. E... No estilo Street Fighter aí. E se você já conhece... É... Conhece os personagens, né? Os golpes aí são praticamente os mesmos, né? Quem aí não sabe como são os golpes do Street Fighter? Do Ken, Ryu, é... Entre outros, né? Então, a mesma coisa. Isso facilita bastante a galera que... Começou a jogar agora, né? Porque existem muitas pessoas nos comentários que perguntam... Como é o golpe de tal personagem e tal? Aqui são os golpes clássicos. Então, não muda muita coisa. Enquanto que o pessoal do Street Fighter aí é mais fácil de jogar, né? O do KOF aí já é um pouco diferente, né? Não é difícil não, só que a jogabilidade não é aquela do KOF tradicional. Naquela época, o lá modificou bastante a questão aí da jogabilidade. Precisamos pegar aí o boneco pra testar, né? Tudo em questão aí de teste, né? E assim podemos nos adaptar. Mas, realmente, é mais fácil jogar de Street Fighter do que KOF aqui nesse jogo, né? E não se esqueça de deixar aquele like maroto aí no vídeo, né? O like e o compartilhamento ajuda bastante aqui no desenvolvimento do canal, né? E a plataforma entende que o canal é relevante. E isso ajuda bastante no engajamento. Dessa forma, podemos continuar trazendo aí vários projetos. Inclusive, projetos próprios aí do canal, né? Que vamos lançar. Então, dê aquele apoio aí maroto pra gente. Com seu like, compartilhamento, comentário também. Se não tiver nenhum comentário pra fazer, nenhuma sugestão, nem nada. Deixe aí simplesmente um emoji, né? O emoji também é uma espécie de engajamento. E vai nos ajudar aí bastante. Desde já, eu agradeço. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, né? Acho que já falei bastante aí do projeto, né? Espero que você curta aí, baixe, jogue. Também, visite lá o blog do canal, né? Temos uma vasta cama de muggen openball disponível. Disponíveis, né? Muggen openball lá à vontade. Inclusive, temos algumas armas com as franquias, né? Mortal Kombat, The King of Fighters e Street Fighter. Que facilita bastante a procura. Ou então, algum jogo mais específico. Temos a busca, né? Você pode usar a busca lá. Vai encontrar aquele seu jogo aí favorito, né? Então, eu vou me despedindo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.